Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse é o nosso último vídeo da série de guia dos finalizadores. Se vocês não viram, os outros vídeos, eles vão estar no card aqui em cima, numa playlist. E também linkados aqui embaixo. Já falei sobre todos os finalizadores que vocês podem imaginar. E hoje eu vim falar, gente, sobre finalizadores que tem nome de comida. É claro, gente, que assim, eu não sei que onda que aconteceu agora, que aparece cada vez mais finalizadores com nome de comida. Então tem hora que aparece creme de leite, ketchup, shoyu, iogurte. Enfim, vários tipos de produtos com nome de comida que usa pra finalização. Mas a real, gente, é que a maioria desses finalizadores com nome de comida, eles são uma derivação do creme de pentear. Só que eles têm alguns benefícios específicos ali. Então por isso que as pessoas dão nome de comida. Então o finalizador com nome de iogurte capilar, por exemplo, ele pode ser mais concentrado em proteínas do leite ou mel ou algo assim. Mas de uma maneira geral, eles ainda são versões de cremes de pentear. Então eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo apenas três finalizadores que têm nome de comida, mas eles têm uma justificativa pra estarem aqui. Porque eles têm uma consistência diferente, eles têm uma pegada diferente aí pra usar. E por isso mesmo que eu coloquei os três e apenas esses três aqui, tá bom? Lembrando que tem uma infinidade de finalizador com nome de comida, tá? Eu vou começar falando sobre o primeiro finalizador com nome de comida que pelo menos eu encontrei, que eu vi, né, sendo lançado, que é a gelatina, gente. A gelatina, ela veio aí dessa ideia das cacheadas de usarem gel pra finalizar o cabelo, como eu já falei pra vocês nos outros vídeos. Só que ela veio com a ideia de ser um produto mais leve do que o gel, entendeu? Então a gelatina, ela tem essa função de ajudar o cabelo a ficar mais modelado por mais tempo, mas ela é bem mais hidratante do que um gel, por exemplo. E apesar que a gelatina ter vindo inicialmente com essa pegada de segurar por mais tempo e tudo, gente, agora existem muitas gelatinas, tá? Então você encontra gelatina que é pra dar mais volume, gelatina que é pra dar mais definição, gelatina do tipo segura tudo, que são aquelas gelatinas bem fortes, que quase parecem gel cola, sabe? E tem também gelatina com uma textura mais cremosa, como, por exemplo, a gelatina na BioStrax, que é uma gelatina que particularmente eu gosto muito. Então assim, gente, vai depender muito do que você quer. Se você quer gelatina pra te dar mais volume, por exemplo, tem algumas gelatinas específicas que fazem isso. Se você quer gelatina pra te dar mais definição, tem outras, ok? Eu tenho um vídeo muito antigo aqui no canal falando sobre gelatina, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas é óbvio, gente, que depois desse vídeo lançaram, assim, muitas outras gelatinas no mercado. Mas acho que assistindo aquele vídeo lá, vocês vão entender mais ou menos aí essa pegada mais explicada da gelatina e tudo, porque gelatina é um produto que, cara, cada hora tem mais marca lançando gelatina, entendeu? E se no começo só tinha gelatina pra essas funções e também só com esse brilho mais molhado, hoje tem até gelatina com efeito mate pro cabelo, porque tinha muita gente que reclamava, né, desse efeito mais molhado que a gelatina dá. E a gelatina também você pode usar apenas ela no seu cabelo, ou misturada com creme de pentear, particularmente é o jeito que eu mais gosto, porque eu já falei pra vocês nos outros vídeos que o meu cabelo, ele é um pouco mais grosso. Então fios mais grossos, normalmente, não curtem usar esses produtos tão leves, assim, sozinhos, entendeu? Fora que meu cabelo é muito ressecado também, gente. Não que a gelatina resseque, mas assim, a função dela não é hidratar o seu cabelo, tá? A função dela é modelar ou dar mais volume, ou as duas coisas, tá? Porque também tem gelatina que faz as duas coisas. E aí, super parecido com a gelatina, a gente também tem a geleia. A geleia já não é um produto que muitas marcas têm. E a princípio, você pode olhar e pensar que ela é uma gelatina. E assim, gente, de uma maneira geral, a geleia, ela também ajuda a modelar mais o cabelo e a manter a forma do cabelo por mais tempo. Só que a grande diferença dela pra gelatina, e por isso que eu coloquei os dois aqui, não só a gelatina, mas a geleia também, é que a geleia, ela é muito mais hidratante. Então, por exemplo, a geleia, por ser mais hidratante, meu cabelo consegue absorver aquela hidratação e também pegar aquela modelagem ali da geleia. Mas eu não consigo, de jeito nenhum, usar uma gelatina sozinha no meu cabelo. E eu já testei inúmeras, de várias marcas, porque, de uma maneira geral, as gelatinas não são tão hidratantes, mas a geleia é. Então, se você gosta do efeito da gelatina no seu cabelo, mas você queria um produto mais hidratante, meu amor, investe em geleia, porque assim, geleia, particularmente, eu amo muito. Eu gosto mais de usá-la misturada com creme de pentear, mas sozinha também é babado, gente. Fora que, tanto a geleia, quanto a gelatina, vocês podem usar não só pra finalização, mas também pra manter fiozinho no lugar aí, depois de fazer um penteado e tudo. Então, são produtos bem legais. E o terceiro finalizador, com o nome de comida que eu trouxe aqui, é a manteiga, gente. A manteiga, a gente pode considerar um creme de pentear hiper consistente. E quando eu digo hiper consistente, é hiper consistente. Ela tem uma consistência de manteiga mesmo, então, dava pra você tirar do pote, assim, uma faca de manteiga, dá pra você virar o pote de cabeça pra baixo, tocar um samba ali em cima do pote, que não vai cair o produto dali, tá? Exatamente por isso, a manteiga tem que ter alguns cuidados de utilização. Então, não dá pra você usar muita manteiga no seu cabelo pra finalizar, porque senão, provavelmente, vai pesar nos seus fios. Mas é claro que isso depende muito do seu tipo de fio. Então, um cabelo mais ressecado, um cabelo mais grosso, vai pedir muito mais manteiga do que um cabelo fino. E, de uma maneira geral, cabelos finos não costumam se dar muito bem com manteiga. Mas, assim, gente, isso não é regra. Eu tenho vários leitores que já me mandaram depoimentos, tem cabelo fino, que usam a manteiga, que gostam muito. Tem, inclusive, um vídeo falando só sobre manteiga aqui no canal. Aliás, um não, tem vários. Vou deixar linkado pra vocês também. Particularmente, é um produto que eu amo muito usar pra finalizar o cabelo. E, assim, gente, a manteiga, pra mim, ela junta o melhor dos dois mundos, porque ela tem a hidratação do creme de penteada e também tem a fixação que um gel, uma gelatina proporcionam pro seu cabelo. E é claro que tem manteigas e manteigas, tá? Tem manteigas mais hidratantes, tem manteigas mais pra trazer essa modelagem pro cabelo. Mas, no geral, as manteigas, assim, são bem equilibradas essas duas coisas aí, hidratação e modelagem. E tem uma vantagem também, gente, que você pode usar a manteiga misturada com creme de pentear. Porque, assim, apesar dela ser bem hidratante, ela tem ainda uma função principal de modelar. Eu gosto bastante de aplicar primeiro o creme de pentear em todo o meu cabelo e depois pegar a manteiga e passar, assim, por cima bem despretensiosamente amassar. Cara, ficou um resultado incrível, maravilhoso no cabelo. Eu gosto muito. E acabou a nossa série de guia dos finalizadores. Eu espero muito que essa série tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. É claro, gente, que no futuro, provavelmente, essa série terá que ser atualizada. Até porque vão surgir novos finalizadores, vão surgir novas opções. E também terão mais pessoas testando outros tipos de cremes pra finalizar. Então, provavelmente, vai ter mais vídeos. Mas, por enquanto, a nossa série de 5 vídeos fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês surgiram mais séries também aqui pro canal. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever aqui embaixo no canal. Então, um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!